Começa agora na Band Piauí, na Mira da Verdade. Candidatos a prefeito de Teresina enfrentando as perguntas corajosas, contundentes, borboladas pelo time de jornalismo da Band. Na Mira da Verdade, mais que sabatina, mais que debate, com Tony Trindade. Boa tarde para você. A Band Piauí, emissora própria do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro da sua tradição democrática em todo o Brasil, abre a partir de hoje um espaço valioso para todos os candidatos a prefeito de Teresina. A partir de hoje, até o dia 12 de novembro, bem próximo da eleição, realizaremos entrevistas com os candidatos. Numa sequência previamente sorteada, diante dos assessores e deles próprios, e também representantes de partidos, sendo concordadas por todos. Inauguramos hoje um formato diferente de entrevistas, onde o objetivo é avançar nas questões que envolvem a nossa capital. Na Mira da Verdade. Os candidatos terão uma oportunidade que ainda não tiveram. Já que nos debates os tempos são limitados, Nas tradicionais entrevistas, ficam aprisionados a um tempo curto das mesmas. E o pior, não são confrontados com perguntas mais corajosas, que possam, em princípio, identificar o grau de equilíbrio emocional dos mesmos e, em seguida, medir o grau de preparo para o desafio de administrar uma cidade com tantos problemas nos mais diversos setores. Serão 50 minutos de entrevista, divididas em dois blocos. As perguntas eram sempre formuladas por mim, em off, só a minha voz, referenciando quem as enviou. Não serão permitidas ofensas pessoais. Contudo, isso não quer dizer que, no que se refira à atividade pública que desenvolva o candidato, não seja pego de surpresa, com perguntas que venham a deixá-lo desconcertado ou desconcertada, em princípio. O que esperamos é que seja verdadeiro ou verdadeira nas respostas. O nosso polígrafo será o olhar do telespectador. Não há tempo limitado para respostas dos candidatos. Porém, estaremos atentos para evitar a velha estratégia de alongamento proposital das mesmas com finalidade de evitar que as demais sejam levadas ao ar. O Namiria da Verdade vai entrevistar, nesta ordem, os seguintes candidatos. Hoje, Mário Rogério da Costa Soares. Mário Rogério, jornalista Mário Rogério, do Cidadania. Amanhã, Pedro Laurentino Reis Pereira. Pedro Laurentino, do partido UPI. Na quarta, Jesse Carla Lima Bordes Fonseca. Jesse Fonseca, do PSC. Na quinta, João Gervásio dos Santos Netos. Gervásio, Gervásio Santos, do PSTU. Na sexta, dia 30, Fábio Abreu Costa. Fábio Abreu, do PL. Terça, 3 de novembro. Saltamos aí o dia de finales, dia 2. Maria de Lourdes Soares Melo, do PCO. Quarta, 4 de novembro. Simone Pereira, que era hoje o Farias, do PSD. Simone Pereira. Quinta, Diego Gomes Melo. Diego Melo, do Patriota. Na sexta, Fábio Novo. Fábio Nunes Novo, dia 6 de novembro, do PT. Na segunda, Kleber Montezuma Fagundi dos Santos, do PSDB. Kleber Montezuma. Na terça, dia 10, José Pessoa Leal, o doutor Pessoa, do MDB. Na quarta, dia 11, Lucineide Barros, do PSOL. Na quinta, Fábio Sérvio. Fábio de Melo Sérvio, do PROS. Dia 12. Faltando, portanto, aí, três dias para a eleição. Todos esses candidatos já confirmaram as suas presenças. A nossa produção fez contato recente para que não haja qualquer risco de desencontro de informação. Está no ar, mais uma grande inovação da televisão piauiense. Desta vez, na Band, na Mira, na Verdade. Na tela da Mira da Verdade, nesta segunda-feira, de acordo com toda a programação, o jornalista Mário Rogério, candidato a prefeito de Teresina, pelo Cidadania. Candidato Mário Rogério, boa tarde. Boa. Como é que o senhor se sente diante da Mira da Verdade, candidato? Muito bem, porque eu não costumo mentir. O senhor está tranquilo, seguro? Tranquilo, seguro e certo que responderei a contenta a todas as perguntas. Candidato, o senhor está ciente de que nesta Mira da Verdade poderão surgir perguntas desconcertantes? Se é verdadeiro, não tem problema. Informa o senhor que serão perguntas formuladas pela produção do programa, mas muitas delas serão formuladas por personalidades da vida pública piauiense, que enviaram suas perguntas. Ao tempo em que elas forem formuladas, as imagens desses entrevistadores, perguntadores, as imagens aparecerão no vídeo. Para que o telespectador saiba efetivamente quem está perguntando. Elas serão formuladas por mim, porque este é o formato do Na Mira da Verdade. Seja bem-vindo. A primeira pergunta vem de uma jornalista da casa. É a jornalista Elisabeth Sá. Aí está. A pergunta de Elisabeth é... Candidato Mário Rogério, muito se falou em laranjas no início da campanha. O senhor é laranja do PSDB? A sua campanha seria para atacar adversários que fazem oposição ao Palácio da Cidade? Bom, eu vou responder a Elisabeth com uma pergunta. Quem é que ainda está falando nisso? Como eu disse lá no começo, a campanha ia mostrar os fatos. E os fatos é que eu sou candidato de mim mesmo e do meu partido. O jornalista Lucas Pereira, daqui da casa, também tem uma pergunta para o senhor. Lucas Pereira na tela. Pergunta para Mário Rogério. Candidato, a rádio difusora, a qual o senhor é sócio proprietário, recebe verba publicitária da Prefeitura? Se sim, isso interfere no seu discurso? Recebe sim, e lamento não receber também do governo do Estado. Claro que não interfere no discurso. A rádio difusora é um veículo de comunicação e presta serviço e publicidade como todo veículo de comunicação presta. Muito bem. Daqui a pouco teremos perguntas de mais membros da casa. Vamos à pergunta de Ajuri Dias. É o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí, o Sintetro. A pergunta dele, candidato Mário Rogério, é... O candidato promete, caso seja eleito, fazer uma nova licitação para a concessão do serviço de transporte público para atender a população de acordo com a demanda dos bairros de Terezina? Bom, ainda agora há pouco eu ouvi, inclusive, uma matéria aqui na Bandeirante sobre a situação dos motoristas de ônibus aqui da nossa cidade. Lamentável. Eu não vou prometer fazer nada disso. O que eu estou prometendo e garanto que farei é o seguinte. Já na primeira semana nós vamos cadastrar ônibus alternativos para atender a população. Uma vez que o Integra desintegrou, se o sistema de transporte coletivo não está funcionando, não está atendendo a ninguém. Então, esse é o nosso compromisso. Segundo compromisso, pegar a Procuradoria da Prefeitura, analisar o contrato que foi feito a partir do edital, ver onde estão as falhas. O que está acontecendo hoje em Terezina? O Sintetro, aliás, o CETUT alega que a Prefeitura está devendo, por isso não bota ônibus. A Prefeitura diz que o CETUT está cobrando mais do que deveria e por isso não paga. O resultado, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Então, vamos, inicialmente, para atender a população de Terezina, fazer o cadastramento de ônibus alternativos e, a posteriori, mais logo no primeiro mês, analisar com lupa esse contrato que foi feito a partir dessa licitação realizada pela Prefeitura, ver onde estão os erros, ver quem não está cumprindo a sua parte e, a partir daí, se necessário, denunciá-lo e fazer uma nova licitação. Informar a produção que, Maria Rogério, é candidato à Prefeitura, não pré-candidato. A pré-candidatura é antes das homologações, portanto, pedi que faça uma correção no nosso GC imediatamente. O senhor, certamente, como candidato a Prefeito e jornalista experiente que é, ou muitas vezes ouviu falar, se não comentou e até não criticou uma chamada Caixa Preta, que envolveria a Prefeitura e o CETUT. O senhor, que posição o senhor tem a esse respeito? Não, eu tenho uma posição muito simples. Se essa Caixa Preta existe, quando a gente chegar lá, a gente vai abrir ela e clarear. É uma promessa do senhor? Não só promessa, é um compromisso. O senhor fala isso de imediato? De imediato. Nós vamos tomar três medidas em relação à questão de ônibus. De imediato, primeira semana, nós vamos cadastrar os ônibus alternativos para atender a população. Por quê? Hoje, gente que mora no Jacinto Andrade, que mora no Jardim Europa, que mora no Cerâmica Sil, ele tem medo de pegar um ônibus, porque ele não sabe se volta e é muito longe para ele pagar em Uber. Segundo, vamos, através da Procuradoria do Município, analisar todo esse contrato que foi assinado depois da licitação. E o terceiro, a partir dessa cobrança, e é até uma boa lembrança, ver que caixa é essa. E se ela existir, vamos abrir ela para que a luz incida sobre ela e todos conheçam o que tem dentro. O professor e cientista político Kleber de Deus, a imagem dele vai aparecer na tela, tem uma pergunta para o candidato Mário Rogério. Nós vamos repassá-la agora. A pergunta de Kleber de Deus é, O candidato Mário Rogério, quais motivos levaram o senhor a postular a candidatura a prefeito, tendo em vista que não se situa entre as mais competitivas? Bom, eu, quando se inicia uma campanha eleitoral, algumas são competitivas, segundo as pesquisas eleitorais, e outras não. Porém, quando acabam, nem sempre é aquele, né, aquele caminhãozinho que a gente está, que muita gente está habituada. Aqui mesmo, porque aí nós já vimos isso, vimos com o Mão Santa. Então, não é negócio de candidatura ser competitiva ou não. Se a gente tiver a capacidade de convencer o eleitoral de que nossas propostas são melhores do que os candidatos que têm uma estrutura maior, eu tenho certeza que nós teremos os votos necessários para chegar lá. Então, não vejo essa história de, ah, a candidatura é competitiva ou deixa de ser competitiva. A obrigação de qualquer cidadão que tenha uma proposição, que tenha o que mostrar, é ser candidato, desde que ele seja filiado a um partido político, como a lei permite. A partir daí, é com o eleitor, é o seu desempenho na campanha, e com o eleitor, de acordo com as suas propostas. Para o espectador da Band, que liga agora, que muda de canal, estamos recebendo na Mira da Verdade, a primeira edição, nesta segunda-feira, com o candidato à Prefeitura de Teresina, Mário Rogério. Nesse formato que é bem diferente de tudo o que você já viu na televisão piauiense, em campanhas eleitorais nos últimos anos. Seguimos, portanto, a pergunta vem de Bartolomeu Almeida, jornalista, radialista, apresentador de programa diário de jornalismo na Teresina FM, e também na TV Assembleia, candidato Mário Rogério. E ele pergunta, as pesquisas, diz ele, as pesquisas têm mostrado números oscilantes aqui em Teresina, mas em todas elas o senhor aparece com baixos percentuais. O senhor acredita ou não nesses números? Eu sou jornalista e também faço pesquisa. E sei que quando a pesquisa é feita com seriedade, ela é verdadeira. Agora é óbvio que você tem dificuldade de acreditar em determinadas coisas, quando você vê mesmas pesquisas, aliás, pesquisas feitas no mesmo espaço temporal, e dá número tão divergente. Agora, é bom que se lembre que a pesquisa é um retrato do momento. A pesquisa, ela não começa lá, ela dá uns números lá no início, e vai dar os mesmos necessariamente lá no fim, dará os mesmos lá no fim. Não, aí vai depender de muita coisa que acontece durante o período eleitoral. Eu acho que as pesquisas nesse momento estão falando uma realidade sobre a minha candidatura, não vou me iludir, mas isso não quer dizer que lá no dia 15 de novembro vão chegar com esses números que estão aí. Muito bem. Vamos agora à pergunta da página no Instagram, bastante conhecida, crítica, e que costuma fazer, inclusive, postagens contundentes contra candidatos dos mais variados partidos. Faz memes, inclusive, com eles, e a pergunta foi enviada para o candidato Mário Rogério. A pergunta da página Corrupção Piauiense é de todos os candidatos, o candidato Mário Rogério, o senhor é o que mais elogia a atual gestão. O senhor realmente acredita que possa fazer melhor que eles? Eu tenho uma resposta tranquila para dar sobre essa questão. Eu não acho que se eu for eleito prefeito Terezinha, eu vou receber uma terra arrasada, não. Tem candidato que quando você ouve, parece que ele mora no inferno. Então, claro que a prefeitura tem problema. Se eu achasse que estava bom, não era candidato, isso é evidente. Agora, isso não quer dizer que eu não vou reconhecer os acertos da administração. Tem acertos, tem erros, e o que nós pretendemos? Manter o que está certo e consertar o que está errado. Simples assim. Vamos voltar à questão do transporte público, ouvindo o Pedro Henrique, que é tesoureiro da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas. A pergunta do Pedro Henrique é a seguinte. O senhor, candidato Mário Rogério, na oficialização da sua candidatura, já declarou em rever a saúde e educação. Tanto é que não é transporte, saúde e educação. E qual é a sua opinião sobre essas áreas extremamente importantes para o povo pobre? Quais são de fato as suas propostas para essas áreas? Saúde e educação. Temos várias. Na saúde, Terezinha gasta hoje um terço do seu orçamento. Ela, por lei, é obrigada a gastar 12%, está gastando, nesse momento, 33%. Aliás, é por lei, é obrigada a gastar 15%, está gastando 33%. Então, é um volume muito alto. Porém, está gastando, mas não está gastando muito bem. Nós temos um gargalo seríssimo na saúde de Terezinha, que é a questão da regulação. O que é essa regulação? A regulação é, você vai lá fazer uma consulta e precisa fazer de uma cirurgia. Tem que regular para o hospital tal fazer essa cirurgia. Infelizmente, passam-se meses para conseguir isso. Outro problema, em algumas especialidades não tem o profissional. Nós vamos procurar corrigir isso, fazendo concurso ou contratando de outra forma, médicos, especialistas, nas áreas onde temos pouca necessidade. Aliás, onde temos poucos profissionais. E, ao mesmo tempo, conversar com as faculdades de medicina aqui no Piauí, para que elas cuidem também de especializar naquelas áreas onde tem mais necessidade. Outra questão, zona rural. Nós queremos pegar a zona rural de Terezinha e equipar melhor as UBSs, para que elas tenham o mesmo nível de qualidade que algumas da zona urbana têm. Inclusive, não só equipando, como também colocando ambulâncias lá. Vamos também capacitar permanentemente os servidores da saúde. E cobrar, porque há um problema muito sério no nosso sistema de saúde também. O compromisso de muitos profissionais. Então, a gente quer que o profissional também seja compromissado, que o cidadão, quando vá para uma UPA, quando vá para uma UBS, quando vá para um hospital, não chegue lá e diga o médico não apareceu, o plantonista não veio. Esse tipo de compromisso também a gente quer. Em relação à educação, aí a gente vai indo um pouco além na educação. Ah, em relação à saúde, ainda tem uma questãozinha. Também iremos cobrar fortemente do governo do estado, porque ele honre com seus compromissos de investir em saúde pública. Porque o que faz com que a gente gaste 33% do orçamento, hoje, em saúde em Terezinha, é que o município está substituindo o estado. Que o estado não faz a sua parte e o município está tendo que atender os piauiennes do interior que não têm um mínimo de atendimento médico em saúde lá nas suas cidades. Mas o ponto que o senhor concorda com aqueles que estão nesse momento no jeito da cidade, de que a capital é sobrecarregada por falta de atitude do governo do estado? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O estado gasta 33% por isso. Se esse gasto que o município tem, aliás, o município, se esse gasto que o município tem fosse só para atender os terezinenses, Terezinha não teria uma saúde de primeiro mundo, tranquilamente. Agora, em relação à educação. A educação, nós temos mais diferenças ainda em relação ao que a prefeitura faz. A prefeitura, ela comemora, tem comemorado nos últimos anos, o fato de ser a melhor educação pública entre as capitais. Nós não queremos nos comparar com a educação pública. Houve um tempo aqui no Piauí em que a escola pública era muito melhor do que a escola particular. Quem não se lembra do nosso glorioso liceu, que formou gerações de pessoas competentes que fizeram esse Piauí crescer? Então, a gente quer mudar de patamar a educação de Terezinha. A gente quer que ela seja, que ela tenha condição de competir com as melhores escolas particulares que nós temos aqui, que também são das melhores particulares do Brasil. E como nós faremos isso? Vamos criar uma escola de excelência para os alunos a partir da quinta série ou sexta. Aliás, a partir da sexta série, para os melhores alunos até a quinta série. Para que o aluno da escola pública tenha o mesmo nível de educação do aluno da escola particular. Quando você faz a comparação da escola pública municipal de Terezinha com a escola pública de outros estados, ela está bem. Quando você vai comparar com a escola particular, aí infelizmente a escola pública de Terezinha está pior do que as particulares de média para baixo. E isso nós queremos mudar. Então, o candidato Mário Rogério de educação, um tema que o senhor escolheu agora, nós vamos a uma pergunta até relativamente longa do coordenador do sindicato dos servidores públicos dos municipais de Terezinha, o CIMEC, o SintiCerm, o Sinésio Soares. O Sinésio Soares pergunta ao senhor, mas antes afina. Olha, atenção. Ele diz, de acordo com o relatório nº 216.20.2017, da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal do Tribunal de Contas do Estado, a CIMEC pagou, em 2017, R$ 16.370.957,81 a empresa C2 Transporte e Locadora Eirele, envolvida na Operação Topic da Polícia Federal. O Núcleo de Inteligência da Polícia Federal verificou a existência de vínculos entre as empresas que perderam a licitação e a empresa vencedora, que não funcionava no local informado. A sublocação de outras empresas resulta em veículos sucateados e são utilizados para transporte de alunos. Pergunta aí. Caso eleito, o que o senhor vai fazer para que a CIMEC possa garantir transporte escolar de boa qualidade sem a participação de laranjas nas licitações? Vamos fazer exatamente o que a lei diz, fazer a licitação e colocar as empresas vencedoras, efetivamente, para prestar o serviço e não aceitar a sublocação. A sublocação tem se mostrado, ao longo dos anos, em todos os níveis da administração, tanto federal, estadual como municipal, um esquema danoso para os recursos públicos, que faz com que serviços que poderiam ser melhor prestados, como esse é o caso, não sejam. Agora, também cabe uma outra questão importante, viu, Sinésio? Não é só a questão do gestor. Cabe também aquele conjunto de órgãos fiscalizadores fazer o seu papel. Como você disse, a Polícia Federal disse isso. Mas nós temos o Tribunal de Contas do Estado, nós temos as controladorias gerais, nós temos o Ministério Público, nós temos todo um conjunto de órgãos de fiscalização que deveriam estar rente o tempo todo ali. Esse negócio do Tribunal de Contas entrar só depois que a corrupção acontece, eu acho que colabora muito para que essa denúncia da Polícia Federal, ela seja mais comum do que o necessário. Então, a gente vai fazer licitação e que a empresa vencedora, ela efetivamente cumpra o seu papel. E licitação dentro da lei e também com fiscalização desses órgãos que devem cumprir com esse papel. Nós estamos chegando praticamente a metade do tempo do nosso Na Mira da Verdade. E quero chamar, antes de chamar o intervalo comercial, para a gente voltar para o segundo tempo, é a pergunta do jornalista Vinícius Weiner, aqui da PANJ. É uma pergunta bem rápida, mas interessante, porque vai permitir ao candidato Mário Rogério que possa fazer um comparativo. A pergunta de Vinícius Weiner é a seguinte, candidato. Ô, candidato Mário Rogério, quem é, na sua opinião, o melhor e o pior nome a candidato à Prefeitura de Terezinha? E por quê? O melhor nome que eu acho sou eu. É evidente. Se eu me achasse melhor, eu não era candidato. Sou candidato que me acho o melhor e o mais preparado. E o pior, eu não vou fazer a avaliação de quem seja melhor ou pior. Eu acho que o fato de alguém ter a coragem de expor como candidato, já é uma, vamos dizer assim, já um mérito muito grande. A pessoa expor o que pensa, expor suas ideias, se colocar ali na linha de frente para debater temas importantes para a cidade. Então, não vejo. Eu acho que, na média, quem se propõe a ser prefeito de uma cidade como Terezinha é porque tem algum mérito. O senhor não vai citar nomes, é isso? Não, não. Só o meu. Até aqui, como é que o senhor tem se sentido aqui na vida da verdade? Sinceramente. Muito confortável. Aliás, até agradeço pelas perguntas. É? Na hora. Uma delas deixou o senhor em uma situação de desconforto? De jeito nenhum. O senhor foi atribuído em alguns momentos a possibilidade de você considerar como candidato laranja. Nem isso me incomodou? De jeito nenhum. A campanha está mostrando que não é nada disso. Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial, para que o senhor possa tomar um dólar. Chute de laranja. Nós voltamos já já com a família da verdade pela PAN, Jornalismo PAN, tradição da cobertura de eleições em todo o Brasil. No final, não vai ser diferente. Nós voltamos já com o segundo bloco do Namira da Verdade. Jornalismo PAN, Jornalismo PAN, Jornalismo PAN na Mira da Verdade, ao vivo pela PAN nesta tarde de segunda-feira. Hoje, o entrevistado na Mira da Verdade é o jornalista Mário Rogério, candidato a prefeito de Teresina pelo Cidadania 23. É o primeiro de uma série que vai até o dia 12 de novembro. Poucos dias, portanto, três dias antes do dia D, do dia da eleição, 15 de novembro. Voltamos, portanto, candidato Mário Rogério. Deu para tomar uma água, né? E o senhor, como está se sentindo? Muito bem. Pois bem, vamos então seguir. A pergunta é de Renato Montanha, membro da PANDI, apresentador do Alerta Geral. A pergunta é de Renato Montanha para o candidato Mário Rogério. Candidato, em todos os debates, o senhor tem defendido muito a gestão do prefeito Firmino. Já que não deseja mudança, não vê erros, o que é que se tornou candidato? Eu sou obrigado a dizer que o Renato Montanha, é? Renato Montanha. Ele está trabalhando muito, não estou ouvindo os debates, não dá nem para responder a pergunta. O senhor desconsidera? Totalmente. Mas o senhor tem reparado que algumas perguntas batem nessa questão de que o senhor tem uma postura elogiosa à prefeitura? Tenho reparado e vou repetir o que eu disse lá na outra, que era igual. Eu não vou dizer que nós estamos numa terra arrasada, eu não me sinto assim. O que não quer dizer que eu concordo com tudo que a prefeitura está fazendo. E volto a dizer, se eu chegar lá, vou manter o que está certo, não vou destruir o que está certo. E vou fazer melhor o que está errado. O senhor não se incomoda com essa insinuação que seja? Não, mas eu não me incomodo com nada disso, cada um tem sua opinião, fazer o quê? Sim, senhor. O Petros Evelyn, jornalista, tem hoje um dos perfis mais combativos e mais polêmicos do estado do Piauí, o Piauiense. E ele tem uma pergunta para Mário Rogério. Ele diz, candidato Mário Rogério, em todos os debates, o senhor apenas elogia a prefeitura. O senhor parece mais ser um candidato laranja da prefeitura. O que é que você é candidato, se você concorda com a tua gestão? Digo para ele a mesma coisa que eu acabei de responder. Meu amigo, vá assistir os debates, você está muito preocupado em atacar o pessoal e não está assistindo os debates. Talvez se estivesse mais preocupado em assistir os debates, não está fazendo uma pergunta besta dessas. Essa é a sua resposta. Na hora. O Vinícius Carcan tem feito entrevistas nas redes sociais com os candidatos. Não sei se você já fez com o senhor, já? Não. É, mas ele tem feito. Certamente vai fazer. E ele faz as entrevistas, normalmente, em tom um pouco mais cômico. São perguntas duras, sérias, mas tem uma comicidade nelas. É da página Terehel, das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais têm ganho, realmente, uma dimensão muito grande. E o Vinícius Carcan exigiu que a pergunta dele fosse feita em vir. Viva a voz e com a imagem dele. E, claro, na Mira da Verdade é democrático. E nós, então, permitimos que fosse aberta esta exceção. Eu tenho certeza absoluta de que isso dará mais legitimidade. Eu creio que ele quer colocar a forma dele de perguntar. Então, na tela, na Mira da Verdade, Vinícius Carcan pergunta para o candidato Mário Rogério. Informando ao senhor que se ele fará em viva a voz para o senhor, terá que fazer para todos os demais candidatos. É, isonomia. Na tela, Vinícius Carcan. Eu sou o Vinícius Carcan, do Terehel, e a gente quer saber. Mário Rogério, você é vice do Cleber e Mantezuma? Porque a gente só vê você falando bem da prefeitura. Que estratégia é essa de campanha? Mário Rogério? Rapaz, deixa eu ver. Está aí, se tivesse me convidado para a serviço, eu teria aceito. Teria aceito. Uma rapaz na hora. Muito bem. Seguindo com o na Mira da Verdade, a doutora Nayara Moraes, advogada, especialista em direito eleitoral, tem uma pergunta para o candidato Mário Rogério. Senhor candidato, essa é a primeira vez que o senhor disputa o cargo de prefeito da maior cidade do nosso estado, a capital. A sua candidatura não possui coligações. E o seu partido, o Cidadania, não terá candidatos a vereador da capital, pois os nomes cotados para a disputa neste pleito acabaram desistindo da candidatura. Então, de que forma, se eleito, o senhor espera construir bases de apoio para o desenvolvimento dos seus projetos? Nesse segundo bloco, finalmente uma pergunta que eu acho que merece uma resposta mais aprofundada. Na realidade, nós não teremos problema nenhum para montar essa base. Por quê? Porque ao longo dos anos, o que tem mostrado eleição para vereadores na Câmara Municipal de Terezina é que os vereadores eleitos não são alinhados ideologicamente à oposição ou situação. São vereadores que são eleitos pela população e muitos deles, evidentemente, imbuídos do melhor propósito de colaborar com a cidade, eles votam aquilo que acham melhor, os projetos que acham de interesse para a sociedade. Então, acredito que não haverá dificuldade nenhuma. Quando você vê hoje, por exemplo, a composição da Câmara Municipal, como é que você tem? Você tem três ou quatro vereadores que são adversários da Prefeitura, entre os cinco mais ou menos, e uma base de apoio ampla. Acredito que, se eleito, também terei essa base de apoio ampla, porque a maioria dos vereadores não tem esse sentimento de ser oposição só por ser oposição. Como é que o senhor, na condição de jornalista, avalia a tese de que muitos vereadores esperam ser cooptados, normalmente, por gestores? Para usar uma expressão até mais amena, cooptados, para que possam, então, votar favoráveis a projetos que originem do Executivo. Bom, eu acho que tem duas coisas que tem que ser, pelo menos uma coisa, desculpe, tem que ser desmistificada. O fato de alguém ser eleito não na chapa de um prefeito e mudar, não quer dizer necessariamente que ele foi cooptado, muito pelo contrário. O que é que acontece? A Prefeitura, como o Governo do Estado, como a Presidência da República, ele é um ente político e, como tal, ele tem espaços políticos para oferecer para os partidos. É evidente que eu não posso fazer, porque eu sou terminantemente contra o que o Governo do Estado faz. Quando ele pega, bota 10, 15 suplentes lá na Assembleia para garantir votações no Parlamento. De forma, ele não faria isso, mas, certamente, convidaria alguns vereadores para compor o secretariado. Certo. O publicitário, professor e nutricionista, mais recentemente também voltou-se para essa área, Júlio Santana, tem uma pergunta para o senhor, candidato. Ele pergunta, primeiro ele afirma, ele diz, eu vejo que a sua campanha, Mário Rogério, está pautada em denunciar aquilo que considera não feito pela Prefeitura de Terezina, usando um tom de denúncia. Como resolver as principais demandas que a sua campanha faz à denúncia, mas não coloca a proposta de solução? Por que, na sua opinião, a Prefeitura deixou chegar ao ponto em que estão essas demandas? Porque não fez o que deveria fazer. Eu não entendi bem a pergunta, entenda, eu entendi a pergunta, eu não entendi o que ele quer, afinal. Porque ele disse que eu devo um cio e não apresento propostas. Como não? Acabei de elencar aqui várias propostas na área municipal. Por exemplo, estou falando do trânsito, estou dizendo que vou rever todo o trânsito de Terezina, a partir de um estudo que faremos para rever essa história de retorno de semáforo e tudo. Estou dizendo que o Integra não está funcionando, vou rever todo o sistema Integra. E, inicialmente, para atender a população, vou fazer o quê? Vou cadastrar ônibus alternativos. Estou dizendo que no sistema de saúde tem muitas coisas que estão erradas, e disse como é que nós vamos fazer para resolver o problema. Disse, antes de começar o programa, entrevistado ali, que vamos criar quatro restaurantes populares, que entendemos que tem muita gente passando fome em Terezina, que a prefeitura poderia ajudar. Vamos criar quatro restaurantes populares para atender a população, parte da população sem renda e de baixa renda. Vamos investir na qualidade da escola municipal. Gente, se isso não é proposta, eu quero saber o que é, então. Estabelecendo o áudio, se tivermos problemas no microfone, eu informo para que a gente possa ter a recuperação do tempo. Muito bem, baseado, então, em propostas, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, o candidato Mário Rogério. Moçando o microfone para que ele possa funcionar e pedir a produção que me dê condições. Ele pergunta, qual o seu projeto para ampliar o atendimento na atenção básica de Terezina? É o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Samuel. Ele está na tela aí, por favor. Inclusive, já falei disso. O atendimento básico, ele é absolutamente essencial para a melhoria de todo o sistema de saúde. Porque a pessoa que é atendida lá na base, ela não vai precisar de um hospital lá na frente. O que nós estamos sentindo? Isso está no nosso... Inclusive, doutor Samuel, está no nosso plano de governo o que nós vamos fazer nesse particular. Nós vamos melhorar as UBS na zona rural, justamente para melhorar esse atendimento básico. Nós vamos equipar as UBS, vamos ampliar o número de UBSs e vamos aumentar o número de pessoas nas UBSs, especialmente para atender, como já disse, aquelas questões que são deficientes atualmente na Prefeitura. Vamos dar atenção especial à saúde da família e vamos valorizar também o pessoal das endemias e os agentes comunitários de saúde. Gente, achamos que a Prefeitura gasta muito, muito em saúde, mas peca em muita coisa. Peca em muita coisa e a gente vai tentar corrigir ouvindo, inclusive, o Sindicato dos Médicos. Quero informar o doutor Samuel. Muito bem. Buscando aqui as condições. Atenção, o outro microfone. Seguindo com o outro microfone, por favor. Seguindo com... Informar, portanto, a produção, a abertura do outro microfone, para que eu possa seguir, seguindo, portanto, aqui com o Namirio da Verdade. Buscando, portanto, uma alternativa 2 de microfone, enquanto está o candidato Mário Rogério, no aguardo da nova pergunta. Respondeu agora ao médico Samuel, presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí. Candidato Mário Rogério, há uma máxima sendo bastante colocada, principalmente pelo candidato oficial, o candidato Cleber Montezuma, de que candidatos de oposição estariam dentro de uma estratégia colocada pelo próprio governo do Estado para vencer as eleições, como que todos eles parte da base do governo, apoiados pelo governador. O senhor compartilha desse pensamento? Não, acho que é um... Acho que é um pensamento do próprio Cleber, né? Eu acho que cada candidato, ele vê... Aliás, ele analisa a estratégia de seus adversários. Eu não estou vendo no dia a dia esse alinhamento dos candidatos contra um só. É evidente que quem é candidato do governo, quem está no poder, é vidraça. É evidente. Claro. Ele não pode querer, o candidato do governo, da prefeitura no caso, não pode querer ser candidato e querer que os adversários ofereçam rosas, ofereçam flores. Isso é evidente que não. Então, eu não vejo como estratégia. Eu acho, sim, que tem alinhamento em algumas coisas. Isso é óbvio. Acho que tem conversa. Porque, é claro, se eu fosse governador do Piauí e tivesse um candidato como adversário na prefeitura da capital e ele estivesse no governo, eu montasse uma equipe para ser candidato, claro que eu ia alinhavar algumas coisas. Isso é óbvio. Mas no próprio grupo do governo, tem um problema. Eles acham hoje que a eleição vai ter dois turnos e que só um vai para o segundo turno. E aí, evidentemente, começam as disputas naquele grupo. Isso é óbvio. E o senhor entende que esta é uma eleição de segundo turno ou o senhor imagina que ela possa ser resolvida em primeiro turno? Eu entendo que é uma eleição de segundo turno. Como é que o senhor avalia esses números das pesquisas que são divulgadas? Inclusive, muito divergentes entre eles. Hoje mesmo, tivemos duas pesquisas. Do portal GP1 e do Instituto Datamax. Do Instituto GP1 e do Instituto Datamax. Números bem dispares. Se colocarmos uma pesquisa do lado da outra, parece que estamos falando de cidades diferentes. É a minha opinião. Qual é a sua com relação a isso? Eu não vi os números do Datamax. Vi os números do GP1. Eu posso passar para o senhor os números do Datamax? Pode ser. Doutor Pessoa, 39. Kleber Montezuma, 21. Fábio Abreu, 12. E Fábio Novo, 5%. Os demais candidatos na faixa de 1%. Bom, aí nós podemos dizer com toda tranquilidade. Alguém aí inventou uma pesquisa. Um dos dois? Um dos dois está inventando. E as pesquisas anteriores? Não, o que eu vejo é o seguinte, viu, Tony? O que a gente está assistindo nesse momento aqui em Teresina não é exatamente o número, não é a divulgação de pesquisa. Nós estamos vendo campanhas através de pesquisa. Eu acho que os ajustes só vão acontecer quando chegar lá perto. Aí todo mundo se ajusta para não passar vergonha. Os ajustes que o senhor fala... Nos números. Os números chegarem a uma proximidade do real. A uma proximidade do real. O senhor fala com a experiência jornalística que tem. E como pessoa que também fez pesquisas. E também, e que conhece pesquisa naturalmente, profundamente. Vamos falar de guarda municipal. É uma pergunta da produção. Isso. Cada candidato tem apresentado uma proposta. Inclusive alguns, Secretaria de Segurança Pública. Mas sem definir realmente qual o papel específico que esta Secretaria, deste candidato, terá dentro do contexto da capital. E o papel de uma guarda municipal dentro do que preconiza a Constituição. O senhor pretende instituir uma Secretaria de Segurança Pública? E se pretende, como ela vai funcionar? Não pretendo. De jeito nenhum. A minha proposta a respeito da segurança pública já foi externada e de forma muito clara. E está no nosso programa de governo, inclusive. Vamos criar o Fundo Municipal de Segurança Pública. Criar as políticas municipais de segurança pública. E criar o Conselho Municipal de Segurança Pública. Vamos dobrar o contingente da guarda municipal. Mas o principal. A guarda municipal não vai substituir a polícia militar no policiamento ostensivo da nossa cidade. A guarda municipal vai ter o papel de garantir a segurança do Terezinense. Na UBS, no hospital, na escola, na parada de ônibus, no parque e nas praças. É lá que a guarda municipal vai ficar. Para que o cidadão fique protegido. Enquanto isso, cobrar do Estado que a polícia militar cumpra o seu papel constitucional de fazer o policiamento ostensivo. Vamos ter um comportamento de diálogo e de complemento de ações, mas sem substituir o papel da polícia militar. Muito bem. Vamos falar agora de um outro ponto importante, baseado naturalmente naquilo que está sendo discutido e debatido dentro da campanha eleitoral. A zona rural da capital tem sido muito comentada, muito debatida por todos os candidatos. Principalmente aqueles que estão mais destacados na pesquisa. E falam que a zona rural estaria abandonada, que falta uma atenção especial para ela. Geograficamente uma das maiores entre as capitais, se não a maior. O senhor tem uma proposta concreta e plausível, realista para a zona rural da capital? Temos várias propostas plausíveis, realistas e concretas. Por exemplo, nós vamos usar o Banco Popular para criar uma linha de crédito voltada para o homem do campo. Teresina tem, me parece, 1.391 km² de área. No Nordeste, a maior zona rural entre as capitais. E o homem do campo aqui, ele se ressente de duas coisas principalmente. Ele se ressente do crédito e se ressente também da falta de assistência técnica. Nós vamos criar linha de crédito e vamos criar assistência técnica. E não só isso. Vamos organizar as cadeias produtivas da produção que já tem. Nós temos aqui na nossa zona rural, já uma produção forte na avicultura. Nós temos na piscultura, criação de pequenos animais. E tem também uma pequena produção agrícola. Essa produção agrícola, ela será ampliada com dois intuitos. Um, que já é feito, diga-se de passagem, garantir alimentos para a merenda escolar. E o segundo, também para esses restaurantes populares que nós vamos implementar. Outra coisa, vamos criar também a feira do produtor. Em cada região da cidade vamos criar uma feira do produtor. Para quê? Para que o produtor que tenha uma produção excedente, garante a sua renda vendendo produtos de qualidade e fresco para a população de Terezinha. Para que a gente não precise consumir aqueles produtos vindos de outros estados, como infelizmente acontece hoje. Além disso, vamos investir fortemente também em asfaltamento de estradas municipais. Garantir um pouco mais de segurança na zona rural. E melhorar a escola da zona rural e as UBS. Me perdoe a pergunta, mas o senhor vai tirar tanto dinheiro de onde? Na verdade, a questão não é tirar tanto dinheiro de onde. A questão é que nossas propostas, nenhuma delas, nenhuma delas, pressupõe investimentos muito vultosos. Quando eu digo assim, eu vou criar uma linha no Banco Popular. O Banco Popular tem o seu orçamento. O que nós vamos é redirecionar. Você veja que administrar é como você eleger prioridades. Nós temos atualmente na administração municipal uma prioridade que foi para o ônibus, que não deu certo de jeito nenhum. Nós não teremos essa prioridade absoluta dentro desse contexto que a prefeitura teve. Vamos mudar nossas prioridades. Por isso que vai aparecer o dinheiro. E outra coisa também, otimizar a utilização do recurso público. Otimizar, quer dizer o quê? Tentar gastar melhor. Reduzir o tamanho da máquina. Reduzindo o tamanho da máquina, sobra dinheiro para você investir, fazer investimentos. Muito bem. Eu quero voltar ao fato de que o senhor é jornalista e hoje é empresário. O senhor é proprietário da Rádio Difusora de Teresina. O senhor concorda com a forma como a prefeitura atualmente faz a divisão de sua verba publicitária entre os veículos de comunicação no Estado? Tônio, eu não vou dizer concordo ou discordo. Eu vou lhe explicar por quê. Porque eu não sei como é que ela faz. Eu não sei. E eu sei que nós temos algum investimento da prefeitura em publicidade. Não temos de outros entes. Temos do governo federal, não temos do governo estadual. Então, não sei como funcionar. Agora, eu tenho minha opinião sobre isso. Como deveria funcionar. E a minha visão é muito simples. E será assim quando eu estiver lá na prefeitura. Todos os aí de comunicação terão direito a verba publicitária. É uma obrigação do município, do poder público, da publicidade aos seus atos. E todos terão. Esse é um fato. Eu não concordo como é feito em Teresina no Piauí. E o critério que o senhor pretende adotar para essa distribuição de verba? Bom, aí nós vamos ter o critério, sim, da audiência, do alcance, de tudo. Mas que todos tenham direito. Esse é o fato. Ainda com referência ao fato de que o senhor é jornalista e proprietário de uma emissora de rádio. Aliás, uma das mais importantes e tradicionais do estado. A rádio difusora. Como é que o senhor avalia para si próprio a compatibilidade entre três atividades? Jornalista, empresário e político. Rapaz, a gente faz um pouco de cada um, né? Porque a vida da gente, no meu caso em particular, desde que eu me entendo por gente, foi trabalhando muito e estudando e tudo. Ou seja, sempre teve essa interação entre atividades. Então, para mim, não é para mim nenhum problema. O senhor lida com tranquilidade? Eu estou já no outro microfone, produção. O senhor, por favor, já estou no outro microfone. O senhor lida com essa tripla função. Sem nenhum problema. Muito bem. Nós estamos praticamente chegando ao final. Estamos às 14 horas e 25 minutos. Eu quero dizer que nós estamos iniciando aqui um projeto que nós consideramos muito importante para os candidatos. Um tempo que eles estão tendo muito maior do que o habitual. E eu queria perguntar ao candidato Mário Rogério, repetir uma pergunta que eu fiz lá no primeiro bloco. Como é que o senhor tem se sentido até aqui com esse formato e com também o conteúdo das perguntas que foram levadas ao senhor? Não, eu estou me sentindo tranquilo. Eu só espero que, assim como eu estou tranquilo, que os companheiros que tiveram perguntas que eu respondi da forma que eu acho que talvez não tenham gostado, também se sintam tranquilos. Mas tranquilos de que forma? O senhor teme que eles fiquem incomodados com as suas respostas? Eu espero que não tenham ficado incomodados. Assim como o objetivo, e eu concordo com o programa, é levar algum desconforto para o entrevistado, que o entrevistador também fique desconfortado, mas não chateado quando não tem a resposta que ele espera obter. Muito bem. Faltando, portanto, dois minutos para o final, quero que o senhor possa se dirigir ao povo de Teresina, que lhe acompanha, informar que esse programa está sendo transmitido pelas multiplataformas da Band, estará à disposição dos telespectadores que não tiveram a oportunidade de assisti-lo na íntegra, será também tratado com muita atenção pelo jornalismo da Band, com os momentos mais, vamos dizer assim, mais relevantes, e eu quero deixar, portanto, aqui um minuto e meio para o candidato Mário Rogério se dirigir à capital Teresina. Bom, eu quero pedir ao eleitor de Teresina, primeiro obrigado pela audiência, né, aos telespectadores e ouvintes das outras plataformas, e dizer que a gente vem com muita tranquilidade aqui à TV Bandeirantes falar do nosso programa de governo, porque nós temos um programa de governo que nós estudamos. Então é por isso que eu falo com tanta tranquilidade, eu não me sinto tão incomodado com nada do que é dito, porque eu conheço o meu programa de governo. Como eu conheço o meu programa de governo, então eu posso falar tranquilamente sobre ele aqui o dia todo, independente da pergunta que seja feita. Não tenho nenhuma dificuldade em responder a pergunta nenhuma. E aí sim, agradeço muito essa experiência que a gente tem como jornalista e apresentador de rádio e de TV que já fomos. Então, com toda tranquilidade. Então, quero pedir aos telespectadores e eleitores que analisem o nosso programa de governo, fazendo nossas propostas, porque o nosso objetivo é fazer com que a cidade de Teresina, aliás, é fazer na cidade de Teresina com que as pessoas possam viver melhor. E nós acreditamos que temos propostas para isso, para melhorar as condições de vida. Um assunto que não foi tocado, Tony, aí, e eu até estranhei, é a questão da economia. Da economia, geração de emprego e renda. É, geração de emprego e renda, essas coisas. O senhor vê uma hora e aí, mesmo assim, a gente fica devendo. É porque o pessoal se preocupou muito com o laranja, esqueceu de fazer as perguntas sérias. Essa é a questão. Laranja ajuda a economia. É, ajuda, inclusive, agora na pandemia. O pessoal se preocupou muito e esqueceu do principal. Nesse momento, uma das questões principais eu quero falar aqui. Nós vamos usar também o Banco Popular, vamos aumentar o orçamento do Banco Popular para oferecer crédito barato para as empresas que quebraram durante a pandemia. Hoje, infelizmente, a gente anda na cidade e eu fui vítima, quer dizer, como um pequeno empresário, também fui vítima da pandemia. Então, vamos ofertar crédito barato para que quem perdeu o seu negócio reative, porque são pessoas que têm experiências e que podem criar. Além de outra coisa, no centro da cidade, vamos fazer um trabalho voltado para um diálogo constante junto com os empresários de lá. Por quê? Porque há intervenções, nem sempre são intervenções que os empresários querem e que a população almeja. Então, nós queremos trabalhar com diálogo, junto com o Sindicato de Lojas, com o CDL e também com os sindicatos urbanitários e sindicatos motoristas, ou seja, os agentes que estão no dia a dia ali no centro da cidade. Então, queremos gerar emprego, queremos gerar renda e queremos que o empreendedor que perdeu o seu negócio volte novamente a empreender para que possa empregar. Candidato Mário Rogério, a Band manifesta aqui uma alegria da forma como o senhor se comportou, da forma como o senhor recebeu as perguntas, aquelas mais contundentes, críticas muito fortes. O senhor as recebeu com muita decência, até diria com uma certa generosidade, sem raivosidade, e isso nos agrada bastante. Temos aqui uma filosofia, dentro da mira da verdade, muito parecida com aquela das lutas de MMA. Bate, 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 no final... A sopra. Agradece pela presença, cumprimenta e deseja boa sorte. Nós desejamos boa sorte ao senhor nesta campanha. Faltam poucos dias para o dia da eleição. E aqui na Band nós continuamos com o nosso jornalismo imparcial, buscando cada vez mais levar a verdade para o telespectador. Muito obrigado, candidato Mário Rogério. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos chegando ao final e para complementar o nosso horário local, está vindo aí o Assembleia em Foco, que é um programa produzido pela assessoria de comunicação da Assembleia. O Namiria da Verdade volta amanhã, depois da tribuna, que vem depois do Alerta Geral. Logo em seguida vem Sabores, daqui a pouco tem o Brasil urgente, hoje sem o Datena. O Datena está, infelizmente, sofreu um problema de saúde ontem, está internado, mas o jornalismo da Band segue. Até amanhã, Piauí. Amanhã temos mais uma edição do nosso Namira da Verdade. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri